Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapaziada, tudo beleza? Marlon Chaves aqui e sejam bem-vindos a mais uma série nova aqui no canal. Continua então a nossa saga de God of War, agora vem então God of War, Ghost of Sparta. Na linha cronológica esse daqui é qual? Vamos ver, Ascension, Gen of Olympus, o 1 e aí sim vem Ghost of Sparta. Então em ordem cronológica esse é o quarto jogo da franquia e ele se passa após os eventos de God of War 1. Irei comentar um pouco mais sobre isso decorrendo esse vídeo e como vocês já sabem cara, é o primeiro episódio de todas as séries nesse canal, são episódios digamos que de abertura, sabe? É o piloto, né? É sempre o piloto. Vamos conversar um pouco sobre essa série, sobre o jogo em si e eu espero é claro que vocês queiram acompanhar com a mesma alegria e animação que vocês acompanharam os outros jogos que eu já trouxe aqui no canal. Primeiro episódio é sempre o que dá mais view, né? Infelizmente, mas é claro que eu vou aproveitar pra pedir o seu like aqui agora. 3 mil likes no primeiro episódio, vamos lá, 3 milzinho é muito pouco, se inscreve no canal se você for novo, até rimou. E dessa vez, Very Hard. Eu acho que o único God of War que eu fiz no Very Hard aqui no canal, deixa eu ver, eu fiz 1 e o 2, né? Sim, só que o 3 e o Ascension eu fiz no Hard. Então, pra compensar, tanto o Ghost of Spartan como o Shin of Olympus vai ser Very Hard, tá? Muito bem, vamos lá e dublado em BR. E eu não quero... não quero fazer NG mais, tá? Vamos normalzinho mesmo. Kratos, dá pra escolher um Custom? Pô, mas tem muitas skins legais nesse jogo, né? Vamos usar então aqui o Kratos padrão. Kratos, o fantasma de Esparta, tinha tomado seu lugar entre os Olimpianos como o deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto, e mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Kratos, me ajuda. Kratos... Kratos sabia que essa não era uma visão qualquer. Para os deuses, nada era como parecia. A visão de seu passado levou Kratos em busca de respostas. Respostas que estavam no Templo de Poseidon. Profundamente dentro de Atlântida. Essa não é a coisa certa a fazer, Kratos. Era apenas um sonho, nada mais. As visões ainda me atormentam, Atena. As visões que vocês prometeram tirar de mim. Mas essa visão, eu posso mudar. Talvez essa seja uma visão qualquer. Não há mais nada que você não saiba. Por favor. Muito bem amigos, vamos lá então. Estou realmente muito animado para jogar esse game. E ele é tão difícil quanto o God of War 2, tá? Esse aqui, ele fica sendo um top 3 jogos mais difíceis da franquia, mano. O God of War e o God of Sparta é realmente muito difícil. E eu faço questão de jogar no Very Hard, porque eu vou conseguir zerar. Com muita dificuldade, mas eu vou. Eu gostaria de aproveitar aqui para fazer uma pequena reclamação. Que é o seguinte, mano. Reclamar aqui um pouquinho. Esse jogo, ele foi lançado para PSP. É lógico, né? E no PSP, esse jogo é meio, né? É meio Stored. Digamos assim. É bem Stored jogar aqui no PSP. E ele foi lançado no PlayStation 3. Juntamente com o Shen of Olympus, né? Na coleção. Remaster. Então vai ter God of War e Ghost of Sparta. E Shen of Olympus remaster lançados aí para o PlayStation 3. O que que acontece? Também teve uma versão remaster do God of War 1 e 2 também lançados para o PlayStation 3. O que me deixa um pouco chateado é o seguinte. Esse jogo, ele roda em 1080p. Sim, ele está agora em 1080p. Ele é padrão, roda 1080p no PSP. Mas o God of War 3 e o Ascension rodam em 720p. Eu acho isso uma baita falta de respeito, cara. Com certeza, muita falta de respeito. O God of War Ascension, ele já frita no PlayStation 3. Assim como o God of War 3 também, né? Realmente frita o console. Leva o PlayStation 3 ao limite. Eu acredito que se ele fosse em Full HD, realmente fritaria o console. Então deve ser por isso, talvez seja por isso, que eles lançaram o jogo em 720p nativo, 30fps, né? Talvez seja por isso. Eu não sei, né? Talvez eu esteja passando pano. Não tenho 100% de certeza. Mas eu acho que seria uma justificativa válida. Convenhamos, né? Mas eu realmente acho um desperdício muito grande, velho. Eu acho um desperdício muito grande. É... O jogo tão bonito como aquele rodar em 720p. Inclusive, deve dar pra rodar ele no PS5, né? Rodar o God of War Ascension no PS5. Já que o PS5 é retrocompatível com o PlayStation 3. Ele deve ficar muito bonito no PS5, então. Ele é retrocompatível com o PS3, PS4? Assim, eu vi gente rodando o jogo de Play 3 do PS5 aí, ó. Deve ficar bonito. Olha isso aí. Rapaziada, primeiro episódio... Brevezinho mesmo, tá? Assim, 20 minutinhos, acho que já tá de bom tamanho. Não precisa enrolar muito, não. Né? Agora aqui eu tomei no Jubiscrilton, né? Tomei no Jubiscrilton, foi bonito aqui. Pera aí. Como é bom voltar a fazer os combos originais, né? Sai. Sai. Bora, amigo. Abre isso aí. Eita, preola. Vaza. Tá. Vem aqui. Vou logo matar essas aranhinhas, porque as aranhinhas são chatonas, mano. Larga. Aranha chata. Esse jogo vem precisando de muita orbe pra upar no máximo. O que é até um pouco irritante. Mas nada muito grato, né? GG. Infelizmente meu jogo tá em inglês mesmo, tá, galera? Mas o jogo vai tá dublado nas cutscenes, que eu acho que é o que importa, né? Eu creio que seja o mais importante. Só lembrando que tem esse jogo em português BR pra PSP, com legendas em tudo, tudo legendado. As texturas, menus, tudo. Texto, tudo em português. Só mesmo os áudios que estão em inglês, né? Eu nunca gostei muito da versão de PSP. Assim, mano, o jogo de PSP, ele foi feito pra tu jogar no PSP. Isso é muito óbvio, né? O PSP, ele não é um console muito interessante pra tu rodar em emulador. Porque o PSP, ele nativamente roda em 240p, né? Essa é a resolução do PSP. Aí tu pega o jogo rodando em 240, estica a tela pra Full HD, o jogo fica muito feio, mano. Então, que bom que eles conseguiram lançar uma versão pra PS3, né? Se tu pegar o God of War de PSP e colocar ele em 8x no emulador, ele não vai ficar tão bonito quanto a versão de PS3, né? Então, realmente, que bom que a gente tem essa versão remasterzinha, né? É um dos grandes pontos positivos do PS3, né? É um console que... Console que recebeu todos os God of War anteriores, né? Recebeu os God of War 1 e 2, recebeu outros de PSP. Só não tem um nórdico, né? Olha, eu tô um pouco bugado que eu acabei de gravar o último episódio de God of War Ascension. E eu tô tentando agarrar os caras no R1, né? No Ascension a gente agarra no R1 e não no bolinha. Isso realmente buga muito a mente de qualquer jogador de bom de guerra. E nesse jogo, mano, nesse jogo aqui é que vocês vão reclamar que eu tô esquecendo o baú, viu? Nesse jogo aqui é que vocês vão reclamar que eu tô esquecendo o baú. Porque, mano, os baú desse jogo eu conheço muito poucos, tá? Muito poucos mesmo. Mas fiquem tranquilos que até o final do game eu vou pegar todos, tá? Então, assim, até o final do game eu consigo sim upar tudo ao máximo. Vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Mas que eu vou esquecer baú pra caramba eu vou, tá? Já vou logo deixar isso claro aí pra vocês. Que é só bolinha, né? Só bolinha. Estou tentando pensar numa thumb boa pra esse episódio. Isso é meio complicado. Talvez eu use a tela inicial, né? Como thumb. Usar a tela inicial é sempre muito sábio pra gravar o primeiro vídeo de God of War, né? Primeiro vídeo de God of War de cada série é sempre a tela inicial. Ótimo. Primeiro olho, né? Primeiro olho padrão. Esse jogo ele usa cinco olhos e cinco penas, né? No God of War 3 são três de cada. Eu acho que no um é no dois. Ou foi no Ascension que era três de cada, né? Um pouquinho mais demorado. E vamos guardar muita orbe pra upar o... Aquele poderzinho que a Tera dá pra gente, né? É Tera, né? O nome da... 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 Da titã. Eu acho que é isso. Sabe uma coisa assim? É Leon pra dropar. Beleza. Diferente das minhas lives, eu vou parar pra dar combate com todo mundo que eu ver. Eu sei que vocês gostam, né? Que eu fico parando pra dar combate. E eu também preciso farmar orbes, né? Então, eu vou parar pra dar combate com todo mundo. Rapazes, vocês estão muito fracos, ó. Fraco demais, mano. Fraco demais, cara. E morreu. Easy demais, easy demais, easy demais. Ah, não sei se vai ter baú aqui. Sim, tem umas partes que devem ter baú escondido por aqui, né? Mas eu não manjo dessas partes aqui, não. É. É, se eu estiver deixando baú escondido aqui, galera, já era, viu? Já tô deixando, é isso aí mesmo. É, mano, mano, eu, assim, eu acho que é certeza que deve ter um baú aqui nessa parte, assim, bem aqui. É porque eu não tô... É porque eu não faço é saber como é que chega nesse baú. Mas eu acho que aqui deve ter algum baú aqui do lado, eu não sei. Realmente não sei. Não tem como subir aqui, né? Nem quebrar também, então... Já era, deixei um baú pra trás aqui. Certeza que eu deixei um baú pra trás aqui. Assim, é muito suspeito, sabe? Parece muito que tem um baú ali e eu não vi. Beleza. Aqui tem um baú também ou não? Não, tem não. Aqui não tem baú. Há um jogador aqui. Esse aqui já pegou o mestre. Amém, amigo. Eeeh, chatão. Tá achando que isso aqui é God of War 2? Sai. Vai perder um tentáculozinho pra deixar de ser otário. Ah, e essa referência é God of War 2 aí, menor. E aquele Krakenzinho lá no final do jogo? Nossa, quase deu ruim aqui. Dois triângulos. Vem tiro, é só um. Agora aqui dá pra dar mais um também. Receba. Ah, é três hits que ele dá, né? Três hits. Achei que era só um. Burrão. Pô, tem HP pra caramba, hein, amigo? Pô, HP demais, mano. Eu quero é orbe. Eu quero orbe vermelho. Eu quero orbe verde, não. Bom, talvez seja aqui que tem um baú e eu não sei, né? Talvez seja aqui. Vê que eu sou meio burro, né? Não ajuda os baús. Talvez tem um baú por aqui e eu não tô sabendo, ó. Ó. Talvez seja vindo bem por aqui, ó. Nessa dobrinha aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Se pá, é bem aqui mesmo, ó. Tem um baú. Mas é baú de orbe vermelho. Rapaziada. Quando for baú assim de orbe vermelho, não tem problema eu deixar pra trás, não. Assim, se eu esquecer, é de boa demais. Agora, baú de upgrade é que é complicado deixar pra trás, é triste, né? Mas aqui tem, assim, esses baúzinhos. Bom, orbe não quer demais, né? Vamos venhamos. Ótimo. Eu podia jurar que tinha um baú aqui. Estou confundindo com outro bom de guerra. Nós não podemos destruir todos! Peraí, deixa eu deixar os meus guerreiros aqui lutarem direito. Ó, mano. Vocês estão atrapalhando também, né, velho? Aí vocês também me atrapalham, né, mano? Ó aí, ó. Vocês estão me atrapalhando, rapaziada. Pô. Pô, não quero matar os caras, não quero me atrapalhar. Cadê o outro? Peraí, deixa eu matar esse aqui. Não atrapalha, não. Isso. Pronto, olha só. Parabéns, guerreiro. Lutou muito bem. Você será o único sobrevivente e você será aquele que contará essa história. E os outros que você viu eu matando, diz que foi um acidente. Eles que entraram no meio, viu? Eles que entraram no meio. Coitado dos espartanos. Estão todos estourados aqui na calçada, mano. Ô vida triste. Os espartanos estão precisando de um treinamento melhor, né? Treinamento, assim, mais elevado. Porque, ô meu amigo, foram escarpelados muito facilmente aqui, mano. Não gostei disso aqui, mano. Receba! Receba! Derrubar aqui, ó. Coitado do fiado. Vamos ver o que tem aqui. Só a gente fugindo. Vou pegar esse aqui. Morreu também. Pô, mais um baú de upgrade. Uma coisa que eu não gosto desse jogo é que tem muita água, sabe? Muita fase com água. Muita fase chovendo. Eu não gosto disso, velho. Mas a viagem até Esparta e o cenário de gelo até que compensa isso tudo, né? Cenário de gelo compensa muito. Eu gosto muito da... De Esparta, né? O cenáriozinho de gelo. Muito bom, mano. Muito bom. Achei fácil, achei fácil. Nem outro baú aqui, não. Não tenho certeza, mas eu acho que foi nesse God of War que eles implementaram esse negócio de empurrar correndo. Que é muito útil, né? Inclusive. Ô, mano. Os caras estão com a meira muito boa, velho. Rapaz, a meira dos caras está muito boa, mano. Eles são chatão, hein, rapaziada. Meu amigo. Ah, eu confundi aquela parte da perto do Minotauro com essa aqui, ó. É aqui que tem um baú. Lá naquela parte da água perto do Minotauro, não tem não. Eu confundi. Agora, amigo. Morra logo. Nossa, eu estou sem HP, velho. Nossa, eu vi agora que eu estou sem HP. E ouvindo aqui uns tucutucos. Pô, que bravo de tucutucos é esse aqui no meu fone? Aí eu vou olhar um animal sem HP. É um burro mesmo, né? Ô, animal. Pera aí. Subi aqui. Vou vir aqui uns tucutucos sem entender nada. Ah, galera. Esse jogo aqui no Very Hard são quatro baús para encher o HP, tá? Olha aí, ó. Se não me engano, o God of War 2 no Very Hard. Sim, sim. Lembrei, é. Eu estou fazendo Very Hard sem upgrade no canal de live. E God of War 2 Very Hard, um baú, enche o HP desse tamanho todinho aí, ó. O HP desse tamanho lá no God of War 2, o HP sem upgrade, um baú verde enche todinho. Vocês viram o que encheu aqui, né? O baú verde. Então, vai ser complicado, viu, mano? Esse God of War aqui no Very Hard não é brincadeira, não, mano. Esse God of War aqui no Very Hard não é brincadeira, não, mano. Aqui é um estouro, viu? Esse aqui é um estouro. Por aqui. O templo de Thanatos. O deus da morte. Um vestígio de um lugar esquecido no tempo. Erguido antes do domínio do Olimpo. Este templo não foi construído por mãos mortais. Por trás de sua parede está uma passagem para o domínio da morte. Se eu não me engano, não vai ter essa narração da Gaia dublada, não, ó, galera. Eu acho que só vai ter dublado mesmo as cutscenes. Então, essas partes assim, eu vou deixar com áudio original, tá? Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. O que que tem aqui? Eu acho que eu já vou salvar a gente com o próximo episódio, galera. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou salvar a gente com o próximo episódio, tá? Então, rapaziada, é basicamente isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui até o final. Obrigado demais mesmo, de coração. Deixa o like antes de sair. E se for novo, se inscreve no canal também. Para não perder os próximos episódios, tá? É basicamente isso. Não se esqueça. É app novo toda terça e toda sexta-feira. Vejo vocês lá, então. Valeu, é nóis. Falou. E tchau. Espero que vocês tenham gostado do episódio 1 de Ghost of Sparta. Tchau.